Pessoal, um verdadeiro embate entre o governo do Texas e o governo federal de Joe Biden. Olha só, olha só, tá rolando um termo aí nas redes sociais, pra quem está acompanhando esse caso, um tema de uma possível guerra civil entre essa questão, tá? Se você não sabe o que está acontecendo, basicamente, o governo federal, ou seja, o Biden, o presidente americano, ele pediu, ou ele ordenou que as fronteiras dos Estados Unidos ficassem abertas para receber esses imigrantes ilegais, que vêm justamente do estado do Texas. Porém, contudo, todavia, o Texas não cumpriu a sua ordem, fechando diversas passagens com arame farpado. Ou seja, a própria iniciativa do governo do Texas fechou ali com arame farpado algumas das entradas. E a gente sabe que essa questão de imigração ilegal acontece por ali, no estado de Texas, que faz fronteira com o México. E a gente sabe também, existem dois grandes atores políticos, principais atores políticos dentro dos Estados Unidos. Os democratas, que é, no caso, Joe Biden, é um democrata. E os republicanos, perfeito? E até, olha, chegou até, vamos dizer, as declarações aqui dos governadores ali, dizendo o seguinte, nós estamos preparados para um conflito com o governo federal. E até, algumas pessoas aqui, dizem que o Biden está envolvido, na verdade, o procurador-geral do Texas, disse que a administração de Biden está, ela tem parceria com os cartéis. Pessoal, meu Deus, fica comigo até o final, para a gente, vamos entender essa situação aqui de uma forma simples, tá? Como sempre, eu sempre peço, eu sei que tem muita gente que me acompanha dos Estados Unidos, se você, da região do Texas, melhor ainda, comente aqui como está a real situação, como está esse confronto aí do governo federal com o governo de Texas, tá bom? Vem comigo até o final, são oito minutinhos aqui de muita informação. Deixa aqui o seu arravo, deixa o seu gostei, isso me ajuda demais na divulgação dos vídeos. É grátis, não dói, é meio segundo, você me ajuda de graça e de verdade, tá bom? Muito obrigado, agradeço demais a todos vocês que deixam aí esse mínimo gesto. E também curso de hebraico aqui, se você quiser começar o seu hebraico do zero, a partir de um método israelense, primeiro link da descrição, estão todas as informações, tudo o que você precisa saber para começar o seu hebraico aí, do conforto da sua casa, perfeito? Tem três e-books completamente gratuitos de hebraico. Bom, pessoal, existe várias fronteiras, vamos assim dizer, ilegais, entre o México e o estado do Texas. Por exemplo, nós temos várias fronteiras aqui, em Cidade Juárez, essa é uma fronteira bastante famosa, certo? Existem várias fronteiras também. O Texas faz fronteira com o estado americano do Novo México, que também fica muito próximo ali. Bom, o que está acontecendo? Deixa eu resumir aqui para você. O governo do Texas está nesse embate com o governo federal. O governador do Texas já havia instaurado ali um processo para barrar as tentativas do governo federal contra os arames, né, que eles colocaram ali. Porém, a Suprema Corte americana permitiu que unidades operacionais da federação, ou seja, o governo federal, cortassem os arames até que seja julgado aí todo o processo. Os texanos, por sua vez, dobraram, pessoal, a quantidade de arames e proibindo, até algumas informações dão conta que eles chegaram a proibir a entrada da patrulha federal de fronteiras no sul do estado. Então, assim, é um embate muito grande. E também, alguns outros estados, mais de 20 estados americanos, declararam apoio ao Texas. Pessoal, nós estamos falando aqui de um tema que todo presidente ou todo candidato à presidência americana precisa tratar, que são os imigrantes. E não é difícil... Inclusive, eu estava vendo ontem, se eu não me engano, um vídeo de um rapaz, de um americano, e ele estava ali no Texas, certo? Deixa eu ver que cidade que é. Eu acho que era a cidade de Arro. Deixa eu ver se essa cidade aqui está no Texas... Não, não, não. A cidade de Arro aqui é outro... É uma outra... Fica no Arizona, tá? Não fica no Texas. Mas ele estava ali entrevistando, ele fala espanhol, um americano falando espanhol, entrevistando as pessoas, os imigrantes ilegais que estavam chegando. Gente da Guatemala, gente do próprio México, gente da Venezuela. Ele estava entrevistando, falou assim, olha, e agora? Pra onde você vai? Não, agora a gente vai pra lá, vai pra cá, tal. E existe também, né, eu já falei em alguns vídeos aqui, que o método cai-cai, né, que muitos brasileiros, se você tiver curiosidade, coloque aí. É método cai-cai, México-Estados Unidos. Consiste em um imigrante ilegal, ele entra nos Estados Unidos e ele se entrega à polícia federal. Ele se entrega à polícia, ele é fichado, ele fica preso alguns dias, e depois, de alguma forma, ele é liberado pra entrar nos Estados Unidos. Isso eu não entendo. Enfim, os democratas, que é o governo do Joe Biden, eles, vamos dizer, eles incentivam, né, esse tipo de imigração. E o governo do Texas é contrário a esse tipo de imigração. Basicamente, é isso que está acontecendo. Esse embate entre os dois, entre o governo do Texas e também o governo federal, certo? Vamos ver como que vai dar isso. Na última, sexta-feira, no caso, dia 26 de janeiro, era uma data limite ali pra, vamos assim dizer, o governo federal e o governo do Texas tentarem um acordo. Mas o negócio está ficando cada vez mais complicado. E pra piorar, entre aspas, tudo, tem as eleições americanas agora, em 2024. Se eu não me engano, é em novembro de 2024. Então, isso só apimenta mais toda a questão complicada que está acontecendo. E é isso aí, pessoal. Então, se você é do Texas, comente aqui embaixo a real situação. Espero que eu tenha conseguido resumir aqui esse assunto tão complexo, de uma forma simples, em oito minutos. Tá bom? Muito obrigado. Fique na paz. Shalom, shalom, lehi traot, que significa paz. E até breve. Tchau, tchau.